Quando saiu no cinema o filme Star Wars Despertar da Força, nos deparamos com uma criatura sinistra, sombria, vestida com um manto preto e com uma cara cheia de cicatrizes e deformada. Desde então, muitas pessoas começaram a questionar quem seria esse novo Lorde Sombrio que lidera o novo Império, a Primeira Ordem. Desde então, muitas teorias surgiram sobre quem seria Snoke. Muitas teorias eram aparentemente bizarras, outras nem tanto. A teoria mais forte seria o fato de que Snoke poderia ser Darth Plagueis, o mestre de Palpatine, que voltou para retomar o seu trono após a morte do suposto aprendiz e se vingar também dos Jedi. Porém, essa teoria daria um certo trabalho para ser explicada num filme, porque teríamos que saber de onde veio Darth Plagueis, como ele sobreviveu depois de supostamente ter sido morto por Palpatine, como é insinuado no Episódio 3, a vingança do Sith. Quais seriam suas intenções com a Primeira Ordem e uma série de coisas que dariam um certo trabalho para ser explicada num único filme, no caso, o Episódio 8, o Último Jedi. Há, porém, uma teoria muito mais simples de ser explicada e que se encaixaria bem no contexto de O Despertar da Força. A teoria diz que Snoke pode ter sido o apêndiz rebelde do Luke Skywalker, como é mencionado no Episódio 7, aquele que destruiu a Nova Ordem Jedi e corrompeu o filho de Han Solo para o lado sombrio. Isso faz muito sentido quando percebemos que no Episódio 7, quando Han Solo e Leia falam de Snoke é como se eles já o tivessem conhecido. E as cicatrizes e as marcas na cara de Snoke podem ter sido causadas pelo próprio Luke Skywalker ou outros Jedi que foram mortos por Snoke. Também o fato de aparentemente vermos Luke com uma cara de depressão pode se referir a esse fato, pois assim como Obi-Wan, Luke teria criado outro monstro e ele se sentiria culpado disso. Tudo isso, acho que tudo isso associado à famosa teoria de que Rey seja a reencarnação de Anakin Skywalker, tudo isso pode fazer com que o Episódio 8, O Último Jedi, seja um filme espetacular. Assim eu espero. E aí pessoal, o que vocês acham dessa teoria? Se gostaram do vídeo não se esqueçam de dar um like e não se esqueçam de comentar. Um abraço fui e que a força esteja conosco.